Música 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 Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Hoje nós iniciamos o nosso programa, o ADEC TV, e nós estamos aqui no quadro Entre Elas, um papo voltado para nós mulheres, e demos início seguindo, ouvindo um conselho do apóstolo Paulo. Nós, mulheres, temos a tendência em reclamar, em murmurar das coisas. Como nós murmuramos? Às vezes reclamamos muito da bagunça que os nossos filhos fazem, em vez de agradecer pela boa saúde deles. Reclamamos, às vezes, do almoço que temos que fazer, ou da pia cheia de louças, em vez de agradecer por uma mesa farta. Mas, nós somos assim. E, diante disso, dessa situação, dessa circunstância, de coisas tão simples, E a gente não percebe, né, o quanto somos, às vezes, ingratas. Essa é a palavra. Diante de tantas murmurações, e principalmente em cima de coisas simples, não percebemos nossa falta de gratidão. Eu vou usar essa expressão, a nossa falta de gratidão pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E, para conversar, né, sobre esse assunto, sobre gratidão, sobre mulheres fortes em tempos difíceis, Nós estamos aqui hoje no estúdio, recebendo duas mulheres. Duas mulheres fortes, duas mulheres de Deus, duas mulheres repletas de sabedoria divina. Amém. Para falar um pouquinho sobre isso, que é a irmã Magda Gama e a irmã Cirlei Guerra. A irmã Magda e a irmã Cirlei são membros da Assembleia de Deus. Congregam aqui no Templo Central. A irmã Magda, professora da Escola Dominical. Irmã Cirlei, também professora da Escola Dominical, dirigente do Ciclo de Oração Jardim das Oliveiras. O Bênção, aqui em Glória. E como é que vocês estão? Cumprimentar as nossas mulheres. Tudo bem, né, Carol? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, ao lado da Magda. Muito bom participar mais uma vez. Prazer é todo meu estar ao lado da Cirlei. Uma honra pra mim estar ao lado dela, da irmã Carol. Muito obrigada pelo convite. Irmã Magda, antes da gente começar, está sentindo falta do coral, irmã Magda? Demais, demais, demais. Nossa, como eu estou sentindo falta do coral. E não somente eu. O Isaías fala o dia inteiro, por que acabou o coral? Eu falo, não acabou não, Isaías. É por causa da pandemia. Ele fala assim, ah, mas eu estou sentindo tanta falta. Deixa eu ir lá um pouquinho. Eu falo assim, não, meu filho, não tem ninguém lá, não. Você nem vê o Adão lá. Você está vendo o Adão? Adão não está lá. Mas ele fica com tanta vontade, tadinho. Mas a gente sente falta mesmo, né? Nós estamos sentindo falta do coral, né? Como é maravilhoso. Muita falta. Um dia nós vamos fazer um programa só pra falar a história toda do coral, né? Nossa. Como é lindo. Mas agora vamos iniciar a falar desse tema, né? Mulheres fortes em tempos difíceis. Gratidão. Irmã Cirlei, a gratidão pode ser definida como virtude? Com certeza que sim. Quando eu fiquei pensando sobre essas duas palavras, tanto gratidão quanto virtude, né? São coisas que você não nasce com elas. A Bíblia fala de uma mulher virtuosa, né, Carol? No Provérbios 31. Nós não nascemos virtuosas, né? E não nascemos gratas também. Aliás, eu ouvi algo muito interessante, né? De uma psicóloga. Ela dizendo que nós já nascemos reclamando. Não é verdade? É verdade. Já nascemos reclamando, já nascemos chorando, né? Reclamando que saímos daquele ambiente seguro, né? Entramos no outro desconhecido e já nascemos chorando, reclamando. Então, é uma virtude, né? A gratidão, ela precisa ser praticada, trabalhada, adquirida. É uma decisão que nós tomamos. Ser gratos. E aí a gente vive trabalhando em prol disso, né, Magna? Com certeza. É uma virtude, é uma virtude, talvez das maiores virtudes da vida do ser humano. Ser grato. Porque eu vou te falar uma coisa. Experiências de vida que a gente vai tendo, e eu creio que vocês também, quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, nesse dia, também pode constatar isso. É muito desagradável conviver com pessoas ingratas. É muito custoso isso, né? Reclamando o tempo todo, né? Meu Deus. Então, a gratidão é uma virtude que eu posso ter, alimentá-la, praticá-la, até que se torne meu hábito de conduta, né? Até que se torne pra mim algo natural, que faça parte do meu ser. A gratidão. A gratidão. É um hábito que nós temos que adquirir, né? Precisamos. Porque é muito... Colocar em prática, né? Exercitar, né? Irmã Magda, e quando a irmã Cirlei fala, né, disso, praticar, né, adquirir, colocar em prática, então, é um hábito que tem que adquirir, assim, ele é um hábito muito consciente. Consciente, a pessoa tem que tomar essa decisão, né? Tá, né, eu tenho que ser grato. Porque quando a gente desenvolve esse hábito de gratidão, aquilo faz bem pra gente mesmo, né? A gente sabe que quando eu sou grata a alguma coisa, eu estou fazendo bem pra mim mesma. Não é? É verdade. Eu tenho que desenvolver esse hábito de gratidão, porque igual a irmã Cirlei falou, é horrível você ficar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo, que nada tá bom, vai fazer uma comida, a comida não tá boa, né? É, fica o tempo todo reclamando, reclama da roupa mal passada, às vezes, né, qualquer coisinha serve pra reclamar. É difícil, né? Não fica grato pelo que tem, pelo que Deus deu, é muito difícil. Ela sempre acha um defeito em algo pra poder murmurar. Desestimula qualquer atitude, né, que a outra pessoa, que está ali, as pessoas ao derredor, que está tentando ali ser cordial, simpática, amável e fazer o bem, desestimula, né, desmotiva, né? Uma pessoa ingrata o tempo todo e por tudo, faz mal não só pra ela. A gratidão faz bem pra gente, né, Magna, como você disse, e bem pro próximo, ao contrário disso, a ingratidão faz mal pra quem pratica e pra quem a recebe. A ingratidão, assim, a murmuração é demais, né, quando você faz a reclamação, ela gera um sentimento de preguiça em relação àquela pessoa, eu fico com preguiça mesmo. Eu falei, não, gente, quando vai ser, né, tira a sua energia, você fala assim, quando que vai ser, né, vai agradá-la, vai existir algo que vai agradá-la? É, não é fácil, né? É verdade. A gratidão é uma das forças mais intensas que existe, o poder da gratidão, sabe? É uma das forças maiores, as pessoas precisam ser gratas por tudo que elas têm, sabe? Tem que desenvolver esse dom, eu acho que é até um dom. É um dom, é uma virtude. É uma virtude, é. É, né? Virtude, né, é tão linda essa palavra, tão singela, né? Verdade. E vem, e virtude e gratidão vem de atitude, né? Atitude. Outra coisa também, minha querida, é que a gente vê que quando a gente é grato, a gente está louvando a Deus. Com certeza, né? Não é? Quando a gente é ingrato, a gente está sendo injusto com Deus. É. Estamos reclamando de algo que está mal feito, não é isso? É, é verdade. Nunca estamos satisfeitos, né? Tipo, quem reclama muito, parece que não vai existir um ponto que aquela pessoa vai estar satisfeita. É a síndrome da falta, né, Carol? Sempre está faltando alguma coisa. Adquiriu, conquistou, já enxergou a falta de outra coisa. É um descontentamento constante, provocado por um coração ingrato, né? É verdade. E eu vou começar essa com a irmã Magda. A irmã Magda é mais fácil reclamar ou agradecer? Ixi, é, minha filha. Vou te falar uma... Sabe, eu penso assim que as pessoas que reclamam muito, como nós falamos aqui, as pessoas que reclamam muito são as pessoas que não são gratas, né? Elas não são gratas. Então é muito mais fácil reclamar do que agradecer. É o que a gente tem visto, né? As pessoas reclamam das mínimas coisas. Reclamam que o culto está demorando, reclamam que o culto acabou depressa, não é? Reclamam que a pregação está sendo muito longa ou que a pregação está sendo curta. Reclamam do louvor, reclamam disso, daquilo. Isso são só alguns exemplos, né? Isso são os pequenos exemplos. Mas a tendência da pessoa, eu não vou generalizar, não, mas a tendência da pessoa que é ingrata é de reclamar. Reclamar de tudo. Reclama do frio, está frio demais. Reclama do calor, está chovendo demais, não está chovendo. Então são detalhes, né? Reclama da falta de chuva, depois está chovendo demais. É, a pessoa nunca está satisfeita. Então, mostra isso que a pessoa está sendo injusta com aquilo que Deus faz para a gente. E, irmã Cirlei, já dentro dessa pergunta, talvez reclamar seja até um hábito nosso, uma rotina? Sim, faz parte da nossa natureza humana. Por isso que reclamar é mais fácil do que ser grato. Porque na nossa natureza, ela já está arraigada, essa insatisfação, esse descontentamento. Isso faz parte de uma natureza pecaminosa, caída, né? E o contrário disso, a gratidão, ela tem que ser trabalhada, tem que ser algo que a pessoa conscientizou. Eu preciso ser grata, porque a gratidão, como a Magda disse, traz benefícios para mim e para quem está ao redor de mim. É verdade. Então, ela precisa ser trabalhada, é dia a dia, é constante, precisa se policiar, prestar atenção nas suas atitudes, nas suas palavras. Estar alerta. Então, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Não é verdade? Uhum. Então, é muito mais fácil murmurar, reclamar, colocar defeito, estar descontente. A gente já acorda assim, nossa, dormi mal, ai, dormi pouco, né? Acho que a gente já levanta, por isso que eu falo, já murmurando alguma coisa. Carol, se você me permite, é algo que eu fico assim, eu me detenho nisso porque me ajuda a prestar essa atenção, a estar em alerta quanto a isso, é que a questão da gratidão e da ingratidão, da reclamação, da murmuração, porque a ingratidão é tudo isso, né? É uma questão de olhar, né? Onde está o seu olhar? Em que a gente está focando? Onde nós estamos mirando? Então, a pessoa que é ingrata, ela está mirando em que? Nas coisas ruins, nos problemas, nas dificuldades. Ela só consegue enxergar isso. Você abriu o programa falando sobre, ao invés de reclamar da bagunça dos filhos, né? Vamos agradecer por uma mesa farta? Então, quem está reclamando da bagunça das crianças, não, é isso mesmo, né? Você abre o programa falando isso, né? Mas agradecer pela saúde deles. Isso, a saúde deles. Por quê? Eu fui criada, Magda, talvez você também pode me ajudar aqui agora. Com as pessoas falando, criança bagunceira é criança saudável. É, realmente. Eu fui criada ouvindo isso. Está fazendo bagunça, está aprontando, é porque está com saúde. Está com saúde. Amuou, ficou quietinha, pode olhar que está com febre, está passando mal. Alguma coisa está errada. Está errada. Então, quando você abriu o programa, eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque, às vezes, o nosso olhar está na bagunça que foi feita. Está na coisa errada. Está voltada para o sentido errado. E um coração grato, quando a pessoa quer trabalhar isso em si, fala, não, eu decido, eu vou tomar uma decisão, que eu quero ser mais grata. Inclusive, tem o hino da nossa harpa que você citou antes do início do programa, né, Magda? É o 370. É o 370 da harpa cristã. Que fala, é uma oração que a pessoa faz a Deus, Senhor, mais grato a Ti. Eu quero ser mais grato a Ti. É verdade. E a gente tem que ser grato a Deus e grato às pessoas que estão ao nosso redor, grato pela vida e por tantas outras coisas. Mas eu vejo isso, Carol, um olhar no sentido, no foco certo. Então, sou grata por aquilo que eu acho de bom nessa situação. O que eu tiro de bom nessa circunstância? Você lê um texto aí da palavra, né? Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Não é por tudo. Em tudo. Eu não posso dar graças a Deus por tudo. Mas em tudo eu posso. Igual a gente usa na Irmã Magda também, a palavra nos diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho também uma forma de gratidão. Eu tudo posso. Eu posso os tempos bons, eu posso os tempos difíceis, porque é uma forma de gratidão. Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. É um coração grato. Então, em tudo dá graças. Irmã Magda, e continuando, aí agora a gente vai entrar nessa parte que eu acabei de falar. Como ser grato nas adversidades? Há um segredo? Nossa. Aí. Aí, minha filha, aí que eu acho que pesa bastante, sabe? Ser grato na adversidade. Poxa vida, mas a gente consegue, sabe? Com jejum, com oração. Porque você, às vezes, gosta demais de uma pessoa, e aquela pessoa comete alguma coisa com você, que te entristece, que te aborrece, que te joga no chão, e você ser grata àquela pessoa por aquilo, é muito difícil, querida. Muito difícil. Mas não é impossível. Eu aprendi uma certa vez com o nosso querido irmão, que ele contou para nós a respeito de um homem que praticou uma injustiça com ele. Muito grande. Muito grande. Ele ficou tão magoado com isso, com essa injustiça, que ele ficava por dentro, ele não conseguia pôr na mente dele que tinha que perdoar aquele irmão. Sabe? Porque ele ficou muito magoado, mas ele orou e falava com Deus assim, eu preciso amar esse irmão. Eu tenho que amar esse irmão. Eu vou orar para poder o Senhor me dar graça, para eu poder perdoar esse irmão. E ele orou muito tempo, muito tempo orou, jejuou nesse sentido. E aí ele conseguiu agradecer a Deus pela atitude daquele irmão com ele, porque ele aprendeu que a gente tem que ser grato até nas adversidades. As pessoas fazem mal, você não acredita, não acredito que fez isso comigo, né? Será possível? Por que a pessoa fez isso comigo? Eu nunca fiz nada para ele ou para ela. Mas aí você fala, obrigada, meu Deus, porque através dessa atitude, eu aprendi que o amor do Senhor é maior do que qualquer ingratidão. Amém. Não é? Então a gente tem que exercitar, tá, minha linda? Mas é por isso que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tem que exercitar, é uma luta, é uma guerra, mas não é impossível. A gente pede ao Senhor e Ele dá a graça e a gente consegue agradecer a Deus por aquela atitude e saber perdoar e... E seguir em frente. E seguir em frente. Com coração agradecido. Com coração agradecido. Irmã Cirlei, irmã Magra, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho sobre gratidão. Até daqui a pouco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos para o nosso segundo bloco aqui do Entre Elas. Estamos conversando com a irmã Magra e com a irmã Cirlei sobre gratidão. Irmã Cirlei, então ser grato na diversidade. O segredo está confiar em Deus? Com certeza. Eu vejo, Carol, que quando você perguntou, tem um segredo? Tem, tem segredo. E quando isso é desvendado para nós, é uma libertação muito, muito assim, que vai no profundo do espírito, alma e corpo. Por quê? Te liberta mesmo, te tira daquela prisão. Te tira, por quê? Porque lá no início a Magra, ela tinha dito que faz bem para nós. Então você exercitar a gratidão, o seu cérebro, a ciência já mostra isso, que ele reage de uma forma diferente. A pessoa fica menos amarga, menos agressiva. Uma pessoa menos agressiva, a pessoa consegue ser mais dócil, mais compreensiva. E o segredo de ser grato na diversidade, eu posso te dizer, um dos segredos, e talvez o maior de todos, é você saber quem está com você nessa diversidade. Você não é grato pelo problema, mas sim em como você está passando por esse problema, quem está com você. Porque na palavra do Senhor, nós temos esse segredo, né? Senhor Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, passando luta, passando por problemas, passando por adversidades, você sabe quem está com você. Ele fala, né? Todos os dias. Não é dia sim, dia não. Emmanuel, Deus conosco. Então, eu não tenho como agradecer, porque uma tragédia aconteceu, mas eu louvo a Deus que no meio daquela tragédia, eu não estava só. O Deus Emmanuel, né Magda? O Deus conosco, estava ali nos sustentando, estava ali nos dando graça, nos dando condição de superar, de suportar. A presença do Espírito Santo estava ali e sempre, né? Vou pegar aqui uma fala da Magda. Tem um aprendizado, né? Sempre você tem algo para acrescentar na sua vida de amadurecimento, de experiência, de provar e ver que o Senhor é bom. É provar e ver. Exato, porque na adversidade, você tem como passar essa experiência. Você sabe quem você é em Deus e por saber quem você é em Deus, que você é filho e filha amada, você sabe que Ele está ali o tempo todo, do seu lado, né? Te guiando, te amparando. Exato. Em cada situação. E o segredo é esse, palavra de Deus, a fé, a confiança, a oração. Jó sabia, né? Verdade. Nós temos a história de Jó, que é maravilhoso, né? Jó sabia que ele estava com ele. Exato. Incrível, né? E ele, em determinado ponto, lá no final do livro, ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Então, olha que convicção. No meio daquela adversidade, daquela tragédia toda, ele estava convicto de que ele não estava só. E é isso que nos mantém, né, Magda? É isso que nos mantém, porque há pessoas que, Carol, se não fosse ela saber que quem está com ela é um Deus Todo-Poderoso, que a ama e que segura ela em seus braços, desesperava, ficava louca, louco. Mas isso não acontece por quê? Porque tem um Consolador conosco. Glória a Deus. E o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele nos orienta, né? Ele nos ajuda a passar por essa diversidade, né? Fazendo com que a gente entenda que nós não temos que lutar contra a carne, mas sim contra as potestades malignas. Os nossos inimigos. Nossos inimigos. O nosso inimigo maior de tudo. Verdade. E já nisso, irmã Cirlei, né, como a gente falou, né, como ser grata na diversidade. Então agora, e gratidão, então, contribui para uma vida feliz? Com certeza. É o que a gente tem falado aqui. Porque a felicidade, ela não traz gratidão para a vida de ninguém. É algo bem distinto. Mas quando a pessoa, ela pede, ela busca, ela pratica a gratidão, ela decide ser mais grata, decide que esse vai ser o estilo de vida que ela quer levar diante do próximo, da sociedade, do meio que ela convive, principalmente diante de Deus, ela é feliz. E sabe o que é que eu fico mais impressionada nesse quadro? Que até o aspecto do rosto, o semblante da pessoa é diferente. Muda, né? É uma pessoa, assim, que você sente atraída por estar perto. Atraída no sentido, assim, eu não tenho medo de me aproximar e de ser ofendida, de ser maltratada. Por quê? Porque a pessoa, ela demonstra, né, Magda? A Bíblia diz que um coração feliz, alegre, é a formosura, traz a formosura no rosto, no semblante. E um coração grato é isso aí. A gratidão traz a felicidade. O contrário, não. A felicidade não traz uma pessoa grata. Porque ela pode estar feliz ali naquele momento e, contudo, daí a pouco já nem lembrar. Nem lembrar mais. É o velho ditado, né, que a gente, o ditado popular que a gente tanto conhece. Pessoa que cospe no prato que come. Ela está feliz, ela está alegre, está muito bem ali, mas não é grato. Enquanto ela está satisfazendo, né? Exatamente. Enquanto ela está satisfeita. Mas a gratidão traz a felicidade. Porque é feliz um coração que é grato, né? Que é grato. É como se ela não pudesse passar por nenhuma diversidade, né? Porque aí o coração já esquece tudo. Aborreceu um pouquinho, né, Magda? É. Ela não está nem lembrando dos atos de... Que ela foi beneficiada por outras pessoas e pelo próprio Deus. Se ela foi aborrecida, se ela foi contrariada, olha aí as palavras que não deveriam sair da boca, saindo. Sabemos que palavra tem poder, né? Olha as ofensas. Porque ligado na terra, será ligado em céu. E falando de palavras, de um coração ingrato, o que é que sai? É a reclamação, é a murmuração, né? É o descontentamento. Tudo está bom para o outro. Tudo é bonito no outro. Não está feliz com nada, contente com nada. Porque o coração é ingrato. A Bíblia também fala, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí, realmente, é gratidão, realmente, tem que se praticar mesmo. Marcela, e quando a gente pensa, a gente olha assim, gente, como eu murmurei... É verdade. ...por coisas tão... E a gente, né, Carol, a gente ouve tantas pessoas falar, e é fato isso, Magda, da gente ouvir. A gente precisa tão pouco para ser feliz. Basta a gente ser mais grato, que a gente vai encontrar tantos motivos para ser feliz. Não querer cobrar muito do outro, né? Quando a gente cobra muito do outro, a gente acaba ficando frustrado, porque o outro, às vezes, não tem aquilo que você está querendo. Não consegue suprir. Você está querendo. Né? E a gente acaba olhando só o outro. A gente não olha a nossa atitude também. É um problema. É verdade. Isso já entra naquilo, a gente não tem que esperar nada de ninguém. Você faz para a pessoa... Sem esperar que ela faça para a gente. Para a gente. Eu costumo dizer muito isso. Eu não posso fazer o bem pensando que eu vou receber o bem. Às vezes, eu vou fazer o bem, mas não vou receber. Verdade. A mesma coisa que eu fiz. Criar expectativas a mim. Para que eu vou praticar o bem, sendo que eu não estou fazendo o bem nem para mim mesma. Eu tenho que praticar o bem, pensando que eu estou fazendo, agradando a Deus e não a pessoa. Porque há muitas pessoas que falam assim, ah, eu faço de tudo no meu trabalho. Eu faço de tudo porque eu quero agradar o meu patrão. Mas aí o meu patrão chega uma certa vez que ele não vai ficar satisfeito com você em alguma coisa e ele te demite. Aí você diz, nossa, mas eu dei minha vida por aquele emprego, eu fiz de tudo por aquele homem ou por aquela mulher e ela não foi grata a mim. Quer dizer, querendo esperar das pessoas o troco. Verdade. A gente não pode ser assim. A gente não pratica o bem, não pratica a gratidão esperando nada em troca. Não é? Porque senão realmente a gente não encontra felicidade. Não encontra. Uma vez eu ouvi um pastor falando que funciona assim, a nossa expectativa, porque também está tudo, está ligado à nossa expectativa. A nossa expectativa com o mundo está aqui, está no joelho. Se o mundo fez um pouquinho a mais, nós fomos satisfeitos. Fez até dois dedos acima. Fez a mais do que eu esperava. A nossa expectativa com a nossa família, com quem a gente ama, está aqui. Se ele fez um pouquinho abaixo, já vem em gratidão. Porque a gente esperava, mas com o pastor, às vezes com a igreja, está aqui, né? Então se fez um pouquinho abaixo, o nosso coração já fica ingrato. Então é realmente não criar expectativas nas pessoas. O único que não nos decepciona é Jesus Cristo. É o único. Onde há homem, há falhas. Há falhas. Então a gente tem que ser grata a Deus por tudo mesmo. E criar expectativas só no Senhor. Só frustra se isso não for no Senhor. O Senhor só frustra. A nossa expectativa tem que estar em Deus, né? É no Senhor, é verdade. É, como já disse, eu sei que o meu redentor, e quem tem o Cris, eu sei que o meu redentor. E é interessante o tanto que a Palavra de Deus, né? O tanto de textos bíblicos que nós temos falando de gratidão. Nos salmos, quando a gente vai lá, você vê o salmista, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então assim, você pega a Palavra de Deus, a Bíblia, que é a Palavra de Deus, e você vê o quanto o Senhor nos orienta pela sua Palavra a ser grato. Se Deus está nos orientando a seguir esse caminho, é porque nos faz bem, é porque o honra, o glorifica e nos livra de tantas coisas más. tantas pessoas que estão, né, Magda e Carol, enfermas no seu corpo físico, porque são amargas, porque são descontentes com a vida, são ingratas. E a pessoa às vezes nem sabe que é por isso. Exato. Porque ela... Ela está cega. É muito maravilhoso quando você se volta para a Palavra de Deus e vê quantas orientações nós temos para viver uma vida com qualidade, uma vida abundante, no Senhor. E um desses conselhos, em vários textos, é nos chamando para essa realidade. Olha, seja grato. Paulo, ele fala, né, dêem graças por tudo, né? Em tudo, né? Em tudo, dai graças, né? Não por, mas em, né? Em tudo, dai graças. E... Irmã Magda e Irmã Serlei. Tá aqui. Conte-nos um relato sobre o maior motivo da sua gratidão. Da sua e depois da sua. Olha, o meu, o meu maior motivo de ser grata é por Jesus Cristo ter me escolhido. Porque diz a palavra que não fui eu quem o escolheu. Foi ele quem me escolheu primeiro. Então, esse é um dos maiores motivos, sabe? Da minha gratidão. Todos os dias. Eu não vou falar para você todos os minutos que eu posso errar. Posso pecar aqui mentindo. Mas todos os dias eu agradeço a Deus pela salvação, pelo batismo no Espírito Santo. Eu agradeço a Deus pela morte de Jesus Cristo, pela ressurreição dele. Eu não, eu não, as minhas orações são essas as minhas palavras para com ele. De gratidão a ele pelo que ele fez por mim. Ele me resgatou, ele me comprou com sangue precioso que jamais eu poderia pagar. É uma, é assim, o que eu faço não chega nem perto, nem perto do que ele fez por mim. Então, é um motivo da minha gratidão. É ele ter me aceitado, ter me colocado na posição de crer, sabe Carol? Porque tem muita gente, há muitas pessoas que não conseguem seguir a Jesus Cristo. Porque primeiro que elas não dão lugar. Segundo, que elas vivem uma vida assim, incrédulas. Não creem. Então, quando a gente se vê nessa posição de crer, de pegar a palavra, saber que a palavra fala com você, que é Deus falando com a gente, isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso. Não existe outra maneira de você agradecer a Deus a não ser ser grata a ele. Ser grata a ele por tudo que ele fez por nós. Ter enviado seu único filho, seu filho unigênito, para vir à terra, para nos resgatar, nos comprar no mercado de escravos e nos colocar na posição de crer. Isso é muito lindo. De filhos, né? De filhos amados. Amados. Ele firmou nossa identidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E a senhora, irmã Serlei? Não tem como eu acrescentar alguma coisa, porque se nós temos... A pergunta sua, eu achei interessante, como você colocou o maior motivo, né, irmã? Então, não temos, nós como servos, servas do Senhor, né, como cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus, não temos motivo maior, né, irmã Magda? De gratidão do que esse que ela acaba de relatar, né? Essa redenção, essa tão grande salvação. A gente tenta fazer um pouquinho para retribuir, servindo ao Senhor com alegria. Né, Carol? Excelência. Tentando, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as palavras que o Senhor coloca na nossa boca, é falar com as pessoas, né, falar com elas desse amor, que não tem explicação, desse tão grande amor, né, que Ele nos amou de tal maneira, né, então, ser grata pelo amor de Deus, porque essa salvação que chegou até nós através de Jesus Cristo, não tem maior motivo de gratidão. e quando nós agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pela vida da família que temos, pelo, né, por quem nós somos, como a gente, né, veio nesse mundo, porque é algo que me chama atenção quando, quando, dentro do programa, se eu não me engano, você ou a Magda, não lembro agora qual das duas falou, mas quando nós reclamamos, nós somos ingratos a Deus. Deus, então, nós temos que louvar a Deus em tudo, em tudo, porque é uma forma de agradecer a Ele o que Ele fez e faz por nós e fará, porque está no tempo passado, presente e futuro a obra do Senhor, né, Ele nos salvou, Ele está nos salvando e Ele vai nos salvar. Então, a salvação, né, nessas três etapas, e a maior gratidão do meu coração é essa, é ter sido alcançada por esse tão grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo e poder retribuir a Ele agradecendo, né, tudo o que Ele faz, porque tudo o que Ele faz é bom. É verdade. É bom, perfeito e agradável. Nós não temos mais tempo, né, e todo o assunto que a gente fala aqui, ele pode ser, a gente dá para falar muito mais, e nós vamos voltar e vamos falar de gratidão, e vamos citar, assim, exemplos da Bíblia, falar de grandes homens. Espero recebê-las aqui sempre. Ai, que bom. Né, e que todos vocês de casa fiquem com Deus. Tudo que nós falamos aqui, ter um coração grato, estar em Cristo, buscando, né, a santidade todos os dias, quando a gente fala de santos aqui, a gente fala de ser separado, porque, mesmo todos vocês olhando para nós, nós somos falhos, nós somos homens. Algum dia nós vamos falhar, as pessoas vão encontrar falhas em nós, mas a gente busca melhorar, aperfeiçoar cada dia mais por Jesus, por um coração grato e devoto a Ele, ao Senhor, por tudo que Ele fez, né, o Deus Emmanuel, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, aquele que é três vezes santo, o Príncipe da Paz, o Leão de Judá, o Pão Vivo, Ele, né, a Água Viva, né, o Pão que caiu do céu, a Água Viva, é Deus Todo-Poderoso, e é que posso falar, assim, muitas outras coisas, adjetivos dEle, né, aquele realmente que se tornou maldito ali naquela cruz. Verdade, por nós. Por nós, né, que a gente não podia pagar tão alto preço. Então, que vocês tenham um coração mais grato, se policiem, a cada dia levanta, faça, né, como um ritual, como um treinamento mesmo. Exato. Hoje eu sou grata, hoje eu agradeço por eu poder abrir os meus olhos, por mais um dia. E que a misericórdia do Senhor se renova, a palavra nos diz que a misericórdia do Senhor renova todos os dias, né, a cada amanhecer, se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos. Verdade. E que Jesus, né, Deus tem estendido o tempo da graça. A graça é o favor imerecido, por isso que devemos ser gratos sempre, né, a gratidão é um favor imerecido. E todos nós, e Deus está estendendo o tempo da graça, porque Ele quer cada vez mais, corações, Ele quer cada vez mais vidas, mais salvas para Ele, para o reino dEle, e para a gente poder um dia estar lá com Ele, né, na Nova Jerusalém. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, e até a próxima edição do Entre Elas e do ADEC TV.